Oi, 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 voltei, minha internet oscilou, beleza? Tá todo mundo aí? Ok, a teacher voltou, tá bom? Então vamos voltar, a teacher tava falando pra vocês que a gente tá na página 117, é lá, a teacher tá abrindo, ó, também é um exercício de circular, 117, abre pra ti a 117, tá? Vamos lá, quase brinco, vamos lá, galera, ó, acharam? 117, tá? 117, olha que legal, acharam? Ó, now we have a ball, it's a ball, ok? Achei, acharam? Tá bom, tá, o number two, pay attention, primeiro ano, esse exercício é um exercício de listening, a teacher vai falar inglês, vocês tem que praticar o ouvidinho de vocês, tá? Então, ó, number two, let's circle the camera, number two, let's circle the camera, nós vamos circular, o que que a teacher pediu? A câmera. Parabéns, parabéns, todo mundo, let's circle the camera, é um exercício pra gente praticar o ouvidinho, ok? Ô, tia, qual que foi o primeiro? O primeiro, meu anjo, tá no leito, ó, o livro já trouxe o exemplo, é a ball, tá bom? Então, o number two ficou, camera, eu vou circular com vocês, pera lá. Ah lá, camera. Tia! Olha a frase, oi anjo, quem chamou a tia? Oi. Ágata. Pode falar, Ágata. Vocês estão na página ou vocês estão aí no computador? A tia, cada um tá no livro, cada um tá na página 117 e a tia usa o computador pra ajudar vocês, tá bom? Então, você tá na página 117? Isso, anjo. Olha agora a frase que eu vou falar. Ah, presta atenção, o number three, todo mundo abrindo o ouvidinho, vamos ouvir em inglês. The sunglasses are on the chair. The sunglasses are on the chair. O que a teacher falou? Quem conseguiu entender? Mochila. Só ensina a tapateia. Ah, Joaquim, parabéns, parabéns, Joaquim. Ó, os óculos estão em cima da cadeira. Nós aprendemos primeiro ano isso hoje, on the, em cima. Legal? Ok. Posso ir? Todo mundo conseguiu? Number three. Let's do number four. Number four. Let's circle the yellow backpack. Let's circle the yellow backpack. Conseguiram entender? É a mochila. Yes, very good. Foi a mochila amarela. Yes, mochila amarela, parabéns, muito bom. Yes? Agora a teacher vai fechar e abrir de novo, porque senão meu mouse não mexe, tá o livro, ó. Pra gente fazer o number five. Let's do the number five. Olha lá, o number five. Quero ver quem lembra, hein? Number five é a aula passada. Umas aulas antigas, ó. The boy is sad. Let's circle the boy is sad. Qual que é o menino que está aqui? O terceiro menino. Parabéns! Vocês lembraram que sad é triste? Yes? Olha lá, ó. Sad. E como é que era feliz? Quem lembra? Ai, ai, ai. Ninguém lembra feliz? Yes. Yes, very good. Lorena, foi você que falou? Quem falou? Eu. Eu quem? Ah, o Teodoro? É que a tia está com a tia. Eu estou aqui. Ah, o Joaquim. Parabéns, Joaquim. É isso mesmo. Só que hoje a gente circulou o menininho sede. Ok, pessoal? Legal? Tá bom? Mais alguém com dúvida? Não? Então, tá bom. Pessoal, agora nós vamos abrir a página. Podem virar. A página 118. Posso ir? Todo mundo terminou a atividade? Olha lá. 118. A página 118. Tá? O que nós temos lá hoje, então? Ó, que legal. Deixa eu só centralizar para vocês. Na página 118, nós temos que fazer aqui, ó, esse exercício. Number 3. Tá falando assim para a gente, ó. Look, draw and color. Tá? Então, ele tá pedindo as cores que é para a gente desenhar e pintar. Então, olha aqui, para vocês entenderem. Ele tá pedindo que a gente tenha que desenhar, ó. Uns sunglasses. What color is the sunglasses? Fala para a teacher. Blue. Blue. Então, presta atenção. Olha a charada da teacher. Todos os objetos que for blue, é em cima, é on the table ou under the table? Fala para a teacher. É em cima. É em cima. Então, olha só a aula de hoje. On the table. Então, e todos os objetos que são green, is under the table. Então, presta atenção na teacher. Os sunglasses vai ficar on ou under? On. 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 A câmera. On ou under the table? On. On. Ok? E aqui, ó. O flip-flop, que é o chinelinho. What color are the flip-flop? Que cor que são os chinelos? Fala para a teacher. Green. 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 Is. A regra falou para a gente que o green é on ou under, primeiro ano? Under. Parabéns. Que orgulho de vocês. Então, under. Let's draw the green flip-flop under the desk. Nós vamos desenhar e pintar debaixo da mesa. É isso que a teacher falou. E agora, o handheld game, o videogame. Under ou on? Under. Ai, ai, ai. Que cor que é? On. On. Em cima. Né? E por último, a ball is green. Green é under. Vocês entenderam o primeiro ano? Sim? Então, podem fazer. Primeiro, vocês desenhem nos lugares corretos. E depois, vocês pintem. Tá bom? A tia tá aqui. Vou fazer chamada, mas qualquer dúvida pode chamar a tia. Vou abrir a tela que fica mais fácil para eu fazer chamada. Tia. Oi, anjo. Você clicou errado porque parece assim. O vitreão quer que você abra o microfone. Abre o quê, meu anjo? O microfone. Pode deixar aberto. Não tem problema. É porque a tia fecha a hora que a tia tá explicando. Mas como a tia já explicou, não tem problema, amor. Já. Agora é hora de vocês desenharem, colorirem. Tudo bem? Pode deixar assim. Isso já aconteceu comigo na aula da tia Nuri ontem. Duas vezes. Eu acho que o zoom hoje tá um pouquinho sobrecarregado. Porque você viu que a tia caiu e a tia voltou? Vamos ver. Mas deve ser questão do zoom mesmo. Tá bom? Oi, anjo. Escolhe. Você pode fazer coisas em cima e a coisa verde embaixo? Isso, amor. Isso mesmo, Valentina. Tudo que é on, tudo que é em cima é blue. Né? E tudo que é under, embaixo é green. A gente tem que sair da aula hoje com essa memória. Olha, que on, da, em cima. Under, embaixo. É isso que eu quero que vocês saiam da aula hoje sabendo inglês isso daí. Jóia? Tá bom. Tchau. Tchau. Terminei, tia. Terminou? Deixa eu ver, Gabi. Terminei, tia. Pode mostrar para a tia. Isso. Parabéns. Não vai mostrando para a tia. Parabéns, Gabi. Quem mais quer me mostrar? Pode falar, Helena. Quer falar com a tia, Helena? Pode falar, Anjo. Não é nada. É que aparece uma mãozinha aqui. Tá bom. Tudo bem. Alguém mais quer mostrar para a tia? Deixa eu ver, Ana Lua. Muito bom. Parabéns. Você tem que desenhar na outra página, aqui do lado? Oi. Quem perguntou para a tia? Eu. Pode falar de novo. Tem que fazer essa parte aqui, ó. Por enquanto, não. Mas daí é na próxima aula, tá? Se você já acabou essa página, já acabou. Agora a gente só vai esperar para a gente falar tchau e daí a aula está terminando. Tá bom, Ana Lua? Oi, Anjo. Terminou? Deixa eu ver, Teodoro. Mostra para a tia. Muito bom, Teodoro. Parabéns. Ficou lindo os seus desenhos. Como vocês são tão bons em desenhar. Eu nunca consegui desenhar. Gente, olha o que a Jirinha fez no meu braço. Deixa eu ver. Quem que fez? A sua irmãzinha? A Jirinha. Ah, essa peca lá. É sinal que ela gosta de você. É uma forma de carinho. Você vai ver quando ela crescer mais um pouquinho, Ana Lua, como é gostoso. Vocês vão brincar tanto, sabia? Legal. Oi, quem chamou a tia? Fala. Tia. Eu posso sair só um minutinho que eu tenho que se trocar? Pode, Ágata. Praticamente a aula já terminou. Tá, meu amor? Fica com Deus. Deus te abençoe. Oi, Gabi. Quem chamou a tia? Alguém mais? Tá tudo travando. Pessoal, então vamos começar a falar tchau. Quem não terminou? Alguém ainda não terminou? Tia, tá tudo travando. Quem já terminou pode sair, tá? Já podem começar a sair pra vocês esperarem a aula da Tia Nuiê. E aí depois vocês vão terminando, tá? É mais pra pintar. Tá bom? Tchau. Ó, fiquem com Deus. Obrigada pela aula. Obrigada pela presença de vocês. Vocês estão de parabéns. Falar pro papai e pra mamãe. Que a aula foi muito boa hoje, produtiva. Vocês estão de parabéns, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijão. Tchau. Um beijão. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.